Ah, como é bom lembrar E eu com ela, com ela na canoa O tempo passa depressa Quando devia parar Que brincadeira foi essa Foi essa que fez nosso amor acabar Ah, como é bom lembrar Ah, como é bom lembrar Tinha o luar batendo na lagoa E eu com ela, com ela na canoa Tinha o luar batendo na lagoa E eu com ela, com ela na canoa O tempo passa depressa Quando devia parar Que brincadeira foi essa Foi essa que fez nosso amor acabar Ah, como é bom lembrar Tinha o luar batendo na lagoa Tinha o luar batendo na lagoa E eu com ela, com ela na canoa Tinha o luar batendo na lagoa E eu com ela, com ela na canoa Tinha o luar batendo na lagoa 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 Tinha o luar batendo na lagoa